Aê, esse é o DJ Gu Vou falar de novo Dando o tiro na concorrência Tendo a visão O DJ Gu lançou a topa Putaria das padelas Putaria das padelas Bandido não ilude É papo reto sem mancada Bandido não ilude É papo reto sem mancada Piranha eu tô contigo E curvar a namorada Piranha eu tô contigo E curvar a namorada Piranha eu tô contigo E curvar a namorada Bandido não ilude É papo reto sem mancada Bandido não ilude É papo reto sem mancada Joga o cabelo pra trás Bota a mão no joelhinho Joga o cabelo pra trás Bota a mão no joelhinho Olha pro PR agora Quebra de ladinho Ai mulher faz assim Olha pro DJ agora Quebra de ladinho Olha pro DJ agora Quebra de ladinho Ai mulher faz assim Olha pro DJ agora Quebra de ladinho O DJ Gu lançou a nova putaria Nas favela 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 Putaria nas favela